E olha só, a Câmara de Vereadores de Blumenau aprovou na sessão desta terça-feira o projeto de lei que cria a via gastronômica na cidade. Agora só falta a sanção do prefeito Mário Hildebrandt para a proposta sair do papel. O roteiro é formado pelas seguintes ruas. Antônio da Veiga, Joinville, parte da Almirante Tamandaré e da Alberto Stein. Todas elas ficam no entorno do Parque Vila Germânica, lugar de grande concentração de turistas. Nós vimos como muito positiva, até para o setor, para o comércio e principalmente para o turismo em Blumenau. Vai ser um atrativo muito importante, como já temos exemplos em cidades grandes, tanto no Brasil quanto no exterior. O projeto prevê a adaptação da sinalização, melhorias no sistema de iluminação, mais segurança e até possíveis festivais gastronômicos, com ações específicas envolvendo os bares e restaurantes, que poderão ficar abertos até uma hora da manhã. Outra mudança diz respeito à ocupação dos espaços. Os estabelecimentos ficam autorizados a utilizar mesas e cadeiras nas calçadas. Uma antiga discussão aqui em Blumenau. Mas isso desde que tenham autorização da prefeitura e deixem uma faixa de um metro e meio para a passagem de pedestres. Aqui, por exemplo, essa faixa já está no chão delimitada, em vermelho. O Bruno é gerente de uma hamburgueria que está há quatro anos em operação na rua Antônio da Veiga. Atende, em média, 150 pessoas por dia até a meia-noite. Ele e os demais comerciantes da região são favoráveis à iniciativa, assim como muitos moradores. Vai trazer mais restaurantes para cá e com isso a gente vê que a concorrência vai aumentar e com isso cada vez quem tem a ganhar é o próprio cliente. O Blumenauense é bem exigente, sabe comer bem e sabe exigir bem. E o Blumenauense gosta de comer fora. Eu acho ótimo. Quase não tem. É uma coisa que em Blumenau faz muita falta. A gente vai às vezes em uma cidade um pouco maior, tem coisas que ficam abertas até uma, duas horas da manhã. E aqui não tem. Aqui as únicas opções que tem de noite é fast food. Não tem nada de restaurante, comida realmente boa. Eu acho legal, porque para quem mora aqui perto é geralmente estudante, né? Aí a gente gosta de ficar mais iluminado até mais tarde, né? É legal. Tem mais opção até porque vocês também estudam às vezes até às 10 da noite, né? Ah, bem isso. A gente volta, às vezes quem faz um curso que vai até meia-noite, às vezes volta aqui. É legal ter a opção de lugar para comer mais tarde. É uma boa ideia, uma boa alternativa. Cidades como Joinville, Florianópolis e Balneário Camboriú já tem há bastante tempo a via gastronômica e funciona muito bem, sempre cheia, um lugar atrativo turístico para visitantes e claro, também para os moradores da cidade e da região.